Olá, seja bem-vindo ao Audiobook da Morgan. A leitura de hoje são os capítulos 17 e 18 do livro de Êxodo, a Bíblia Sagrada. Capítulo 17 Água joga da rocha Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram, Dê-nos água para beber. Ele respondeu, Por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés, Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós? Aos nossos filhos? Aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, Que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me? Respondeu-lhe o Senhor, Passe à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel, Tenha na mão a vara com a qual feriu Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera, no alto da rocha do monte Horebi. Bata na rocha, e dela sairá para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar de Massá e Meribah, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, O Senhor está entre nós ou não? A vitória sobre os amalequitas Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Reifidim. Então Moisés disse a Josué, Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés, Escreva isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe, O Senhor é minha bandeira. E jurou, Pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Capítulo 18 A visita de Getro Getro, sacerdote de Midian, o sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés havia mandado Zípora para a casa do seu sogro, Getro, que a recebeu com seus dois filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera, Tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera, O Deus de meu pai foi meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Getro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontraram no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Getro mandou dizer-lhe, Eu, seu sogro Getro, estou indo encontrá-lo e comigo vão sua mulher e seus dois filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo o quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Getro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele, Bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Getro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. O Conselho de Getro No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde amanhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse, Que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar todo este povo e o espera em pé, desde amanhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu, O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés, O que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me. Eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentro de todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isto tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo esse povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo o Israel, colocou-os como líderes do povo, chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para sua terra. Música